Organizar roupa de ginástica, sim, tem que malhar, tem que ficar gostosa, né? E aí nessa a gente sai comprando um monte de calça legging e geralmente o que as pessoas fazem? Vão enrolando, guardando na gaveta, quando você pega uma elas vão se desfazendo e vai virando uma zona, entendeu? A ideia é dobrar de uma forma legal que elas não se bagunçem depois quando você vai usar, tá? Então assim, ó, bem fácil, presta atenção. Olha só que legal, quando a gente dobra dessa forma e a gente coloca o restante da calça dentro do elástico, ela vira um pacotinho, um pacotinho que não se desfaz na sua gaveta. Mesmo que você não tenha organizadores, coloca um atrás do outro, na hora que você escolheu, Ah, não quero ir de azul! Bota de volta, pega outra cor, não vai bagunçar. Blusa de dry fit. Então, provavelmente você tenta dobrar ela bonitinho, igual uma blusa, né? Aí ela não fica arrumadinha na sua gaveta, porque ela é muito molinha. Tudo que é muito desestruturado a gente precisa dobrar um pouco mais. Vamos ver como é que a gente dobra então essa blusinha de dry fit? Pronto, fiz um pequeno pacotinho, ela tá bem mais estruturada, ela não amassa dessa forma e ela também não desfaz. Agora, pra ela ficar ainda melhor organizada, usa uma colmeia, coloca ela aqui dentro, ó. Fica chuchu beleza! Fica chuchu beleza!